Oi gente, Paloma da PK Escola Canina, chuva deu uma trégua, eu aproveitei pra dar um passeio bem gostoso com o Dudo, né, que é esse Shih Tzu chiquérrimo, né, o passeio dele é chiquérrimo, gente, ele tá aqui de intensivo, né, e o passeio dele é espetacular, ele é um cão super tranquilo na rua, né, eu saí rapidinho pra dar uma voltinha com ele, e vocês vão ver também o vídeo do Romeu, saí rapidinho pra não no intervalo aí da chuva, só pra fazer uma caminhadazinha aí, respirar um ar puro aí, o Dudo ele tá de intensivo, ele fez associação de caixa, ele na rua não tem problema nenhum, a dificuldade que o Dudo encontra é dentro de casa, agitação, latidos, choro, pula, mordisca, né, no sentido de querer interagir, mas mordiscando, isso precisa ser trabalhado, né, corrigido e construído um novo comportamento que é saudável pra família inteira, né, a família do Dudo tem criança, então, é, o fato dele ser agitado é uma qualidade no sentido de poder brincar com as crianças, mas precisa ser ensinado ao cão como brincar, até onde ele pode ir e o que ele não pode fazer, isso é a gente que ensina, é a gente que limita para o cachorro, né, deixar claro esse limite, pra que seja um relacionamento saudável pra família toda, né, tanto a interação dele com adultos, quanto com as crianças, né, e saber o momento aí, dele, é, é, saber que vai ter momentos de brincar com a família, vai ter momentos em que as crianças vão estar brincando e ele vai estar tranquilo ali, tá, isso precisa ser ensinado para o cachorro, certo, gente, é, e é importante pras crianças também terem o momento delas, terem os brinquedos delas intactos, né, porque às vezes o cachorro mordisca, quebra brinquedo, é super perigoso engolir o brinquedo, né, certo, meus queridos, mas é isso, o Dudo é lindo, é um fofo, e bora trabalhar esses cachorros, beijo! E aí